Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Imagine a seguinte situação. O que você pediria se o Sr. Shiva aparecesse perante você e lhe oferecesse qualquer coisa do universo para sua satisfação? Bem, isso já aconteceu. Um dia o Sr. Rudra, Shiva, estava viajando pelo céu com seu touro, acompanhado por sua consorte Rudrani, Durga, bem como seus associados pessoais. E foi nesse momento que eles viram Marcandeia em transe. A deusa Uma, vendo o sábio, começou a falar o seguinte. Meu senhor, apenas veja esse Brahmana erudito com seu corpo, mente e sentidos imóveis em transe. Ele parece estar tão calmo quanto as águas do oceano. Meu senhor, já que você confere perfeição aos executores de austeridades, por favor conceda a este sábio a perfeição que obviamente lhe é devida. O Sr. Shiva respondeu, certamente esse santo Brahmana não deseja nenhuma bênção, nem mesmo a própria liberação, pois ele alcançou o serviço devocional puro à inesgotável personalidade de Deus. Ainda assim, minha querida Bhavani, deixe-nos conversar com essa personalidade santa, afinal, a associação com devotos santos é a maior conquista do homem. Tendo falado assim, o Sr. Shiva, o abrigo de todas as almas puras, mestre de todas as ciências espirituais e controlador de todos os seres que estão encarnados, se aproximou do sábio. Como a mente transcendental de Marcandeia havia parado de funcionar, o sábio não percebeu que o Sr. Shiva e sua esposa estavam vindo pessoalmente para vê-lo. Marcandeia estava absorto na meditação e não tinha consciência de si mesmo ou do mundo externo. Compreendendo bem essa situação, o Sr. Shiva empregou seu poder místico para entrar no céu do coração de Marcandeia. Marcandeia, que estava em profunda meditação, viu o Sr. Shiva aparecer de repente em seu coração. O cabelo dourado do Sr. Shiva parecia um raio e ele tinha três olhos, dez braços e um corpo alto que brilhava como sol nascente. Atônito, o sábio saiu de seu transe e pensou, quem é este e de onde ele vem? Abrindo os olhos, o sábio Virudra, junto com sua esposa e outros seguidores. Marcandeia ofereceu reverências curvando sua cabeça. Ele adorou o Sr. Shiva oferecendo palavras de boas-vindas. Lugar para sentar, água para lavar os pés, água para beber e óleos aromáticos. Marcandeia disse, meu querido senhor, o que posso fazer por você que está totalmente satisfeito em seu próprio êxtase? Na verdade, por sua misericórdia, você satisfaz o mundo inteiro. O Sr. Shiva, o principal semideus e abrigo dos devotos santos, ficou satisfeito com o louvor de Marcandeia. Então, ele sorriu e se dirigiu ao sábio. Por favor, peça-me uma bênção, pois entre todos os doadores de bênção dos três mundos, sendo Brahma, Vishnu e eu, somos os melhores. Ver-nos nunca é em vão, porque simplesmente por nos ver, um mortal alcança a imortalidade. Os habitantes e semideuses governantes de todos os planetas, Juntos com o Sr. Brahma, o Sr. Supremo Hari e eu, glorificamos e adoramos todos os brahmanas, que são santos e sempre pacíficos, livres de apego material, compassivos com todos os seres vivos e desprovido de todo ódio e dotados de visão de igualdade. Bebendo com seus ouvidos as palavras nectárias do Sr. Shiva, cheias de essência confidencial do Dharma, Marcandeia ficou com uma felicidade tão grande que não poderia haver ninguém nesse mundo que estivesse igual a ele. Marcandeia pôde lembrar que foi forçado pela energia ilusória do Sr. Vishnu a vagar por um longo tempo nas águas da dissolução e ficou extremamente exausto. Mas as palavras de Néctar, do Sr. Shiva, venceram o seu sofrimento acumulado. Assim, ele se dirigiu a ele dessa forma. Na verdade, é muito difícil para as almas encarnadas compreender os passatempos dos controladores universais, pois esses senhores se curvam e elogiam os próprios seres vivos que governam. Geralmente, é para induzir as almas encarnadas a aceitar os princípios religiosos que os professores autorizados exibem um comportamento ideal, enquanto encorajam e elogiam o comportamento adequado dos outros. Essa aparente humildade é simplesmente uma demonstração de misericórdia. Tal comportamento do Sr. Supremo e seus associados pessoais não estraga o seu poder mais do que os poderes de um mágico são diminuídos pela exibição de seus looks. Ó Senhor, eu já recebi a bênção de vê-lo. Que outra bênção eu posso pedir? Simplesmente por ver você, uma pessoa realiza todos os seus desejos e pode alcançar qualquer coisa inimaginável. Mas eu peço uma bênção a você, que é cheio de toda perfeição e capaz de derramar a satisfação de todos os desejos. Peço devoção infalível pelo Sr. Supremo, que está acima de todo esse mundo material e é adorado por grandes personalidades grandiosas do universo, assim como você. E o Sr. Shiva respondeu, Ó grande sábio, porque você é devotado ao Sr. Supremo, todos os seus desejos serão realizados. Até o final desse ciclo de criação, você desfrutará de fama e liberdade da velhice e da morte. Tendo concedido essas bênçãos à Marcandeia, o Sr. Shiva seguiu o seu caminho, continuando a descrever a deusa Devi, as realizações do sábio e a exibição direta do poder ilusório do Sr. Supremo, o qual ele havia experimentado. O que ele havia experimentado. O que ele havia experimentado. O que ele havia experimentado. alles presentes no rio,